E aí, gurizada, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no canal O Exército de Almiçó com Edri Becker. E no dia 10 de agosto de 1992, a banda Engenheiros Havaí entrava em estúdio para gravar o seu sexto disco e sétimo na discografia da banda. O que é o Gassinger Licks e Maltz, o último disco de estúdio com o guitarrista Augusto Licks. O disco era para ser produzido pelo Lugo Santos, mas quando esse viu a fita demo e que tudo já estava praticamente pronto, ele desistiu. Foi então que a banda produziu o seu terceiro disco, um disco rico em sonoridade. As gravações foram tensas, não teve ensaios, foi tudo gravado individualmente, é considerado o disco do Humberto Gassinger. Esse disco teve duas músicas de trabalho, Ninguém é Igual a Ninguém e Parabólico, ambas ganharam dois videoclipes. Parabólico teve um erro quando foi executada na MTV, pois omitiu o nome do Augusto Licks como um dos compositores da música. Sendo que a música do Augusto Licks é letra de Humberto Gassinger. Até quando você vai ficar ganhou o videoclip, gravado no Hollywood Rocks de 93. Porém, eu não sei se ela foi música de trabalho. Pelo menos aqui no sul, eu me lembro de ter ela visto tocando nas rádios. Se vocês aí de algum outro estado viram essa canção na rádio na época entre 92 e 93, escrevam aí nos comentários. Lembrando que boa parte de informações eu tirei da biografia do Augusto Licks, Contrapontos, uma biografia de Augusto Licks, escrita pelo Fabrício Mazocco e pela Silva Remazo. O próprio Augusto comenta em várias entrevistas, já comentou sobre isso, Nessa turnê não teve espaço para tantas canções do disco. Eu me lembro que apenas no estúdio ao vivo Transamérica e no programa Invasão da Cidade, Eles tocaram, além das músicas de trabalho, Eles tocaram até quando você vai ficar, chuva de containers, No inverno fica tarde mais cedo, A conquista do espelho e a conquista do espaço. E pôs de anos 90 só começou a ser tocado a partir do acústico MTV 2004, Com a letra menor e outro arranjo. Nesse acústico tem a participação da Clara Gessler, filha do Humberto Gessler. Ao contrário do que muitos pensam, Esse não é um disco progressivo. Segundo o Augusto Licks, O Pap é Pop é mais fixivo que o GLM. Eu estava ouvindo-se de um podcast, Onde eles comentaram o seguinte, Que as três últimas músicas, sim, dá para dizer que É um final de disco progressivo, Ou beirando progressivo, Que são a conquista do espelho, Problemas sempre existiram, E a conquista do espaço. Uma curiosidade, No dia 29 de agosto, A banda sai do estúdio para participar De um evento da UNE, União Nacional dos Estudantes, E também da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Essas duas entidades convidaram a banda Para fazer o show Da volta da meia entrada em espetáculos. Um lance da UNE com a UBS, E eles estavam comemorando a vitória Que foi a volta da meia entrada, Caterina estudando essa coisa, E falaram com a gente, A gente estava indo tocar, A gente achou legal, E achou legal registrar num clipe, A garotada tinha recém pintado a cara, E saído para a rua, E foi um momento legal, Foi um grande registro, Acho que daqui a um tempo a gente vai ver, Pô, a gente estava no meio desse bolo, E que legal. E durante essa apresentação, A banda gravou um dos clipes da música Ninguém é igual a ninguém, Sendo que essa tem dois clipes, Assim como a canção Parabólica. E o disco divide opiniões entre os membros, Confira. A produção foi super tranquila, Eu não me lembro de a gente ter passado Um tempo tão legal em estúdio, Tão harmonioso, Foi o disco mais tranquilo de se gravar. Pelo GLM, O disco GLM, Em que a gente praticamente não ensaiou, Ali a banda já estava num processo, De decomposição, Cada um gravou separadamente, Porque a gente praticamente não ensaiou. Então o Humberto trouxe as demos, Distribuiu, E gravou com Com malts, Algumas bases, Ele no GLM tem vários momentos no teclado, No piano, Eu gravei as guitarras sozinho, E houve um momento que eu gravei uma música, Praticamente inteira, sozinho, E falei para o Humberto para ele colocar uma letra. E a música ganhou o nome de parabólica. O GLM, Ele não adicionou muita coisa ao set list de show. O Gessinger Licks e Malts, Se esse é o disco mais engenheiros, Talvez a intenção fosse essa, Interessante como esses três nomes juntos, Eles geram uma coisa nova, Uma coisa única, O GLM, Eu não sei se é a música, Mas a capa com certeza, Ali a gente era realmente o apogeu, Que cada um entrava com alguma coisa, E isso junto deu certo de uma forma que Não tem como se repetir. Como vimos para Gessinger, Foi o melhor momento em estúdio. Já para o Gus Licks, Foi um período individual, Tenso, Onde ele gravou sozinho as guitarras, Cada um a sua, Num bom português. O nome, Segundo Gessinger, Durante as gravações, Surgiram várias ideias, De nomes. Na verdade, Enquanto a gente estava gravando, Esse disco teve uns cinco ou seis nomes, Cada semana eu inventava um nome, E ficava com ele na minha cabeça, Mas nenhum nome durava mais do que uma semana, A música canibal, Vegetariano, Só dali a gente tirou uns quatro títulos, Mas nenhum nome parecia captar o disco em geral, Sempre o disco parecia que fugia do nome, Aí a gente chegou em Gessinger, Gessinger Licks e Maltes, São nossos nomes, Mais cru e mais nudo que isso, A gente não pode ser, É direto, É a nossa cara, Para quem quiser bater, Quem quiser ouvir, Eu acho sensacional, Foi o Humberto que fez, Que desenhou, Então tinha o logotipo do Emerson Lake, Que ele adaptou para Gessinger Licks e Maltes, Mas a adaptação é muito boa, Eu acredito que nasceu primeiro, Essa ideia do logotipo, São nomes que tem ligação com a música, O Gessinger tem o singer dentro dele, Que é o cantor, Licks, São os Licks de guitarra, Caras atrás no nome, O Maltes você inverteu, O M é um waltz, Que é o ritmo, Que é a valsa, Então eu acho que GLM é isso, É uma coisa que já estava além de nós, Engenharia e Engenharia do Havaí, GLM, Porque a gente conseguiu chegar Num nível de entrosamento musical, Espiritual, existencial, Sei lá o que, Que era muito maior que nós, Muito maior que nós pudéssemos imaginar Que isso ia acontecer. Aliás, quem quiser saber mais Sobre as faixas desse disco, É só você, É visitar a nossa playlist aí, Que tem todas as canções comentadas, Do GLM. A turnê, Foi uma das mais curtas, Da história da banda, De janeiro, De 1993, Até, Julho, Do mesmo ano. Nesse período, A banda tocou, A edição do, No Hollywood Rock, De 93, Onde em São Paulo, Tiveram problemas, Por conta dos fãs do Nirvana, Que esperavam ansiosos, O show da banda, De Seattle, A banda grunge, E os fãs começaram a arremessar, Latos de cervejas, E barro, Enrolados em papel, É uma plateia adversa, A gente foi uma batalha, A gente gostou disso, Eu considero que esses sete anos valeram a pena, A gente chegou aqui sozinho, Ninguém deu um dedo para nós de ajuda, Essas mãos aqui, Foram que chegaram até aqui sozinhas, Também fizeram shows no Japão, Em junho, Ou agosto, Não me lembro, Um mês certo, Desses shows, E até pouco tempo atrás, Esse era o meu disco, Digamos que preferido, Já que eu gosto, De todos os discos, Da banda Engenharia do Havaí, E do Humberto Giesger também, Mas, A gente sempre tem aquele, Que a gente gosta um pouco mais, Que os outros, E aí, Há pouco tempo atrás, Era o GLM, Mas, Por questões, Como por exemplo, Ser o último disco do estúdio, Do guitarrista Augusto Lix, De saber que a banda, Estava um clima muito tenso, Na época, De ser um disco gravado individualmente, Ter muita coisa do Humberto Giesger, E pouca participação, Do Augusto Lix, Eu diria que hoje, O meu preferido é, A Revolta dos Dandes, Por que a Revolta dos Dandes? Por ele ser o primeiro disco, Com o guitarrista Augusto Lix, Pela sonoridade única, Daquele disco, Puxando bem, Pelos anos 70, Assim, Uma sonoridade bem anos 70, Pelos clássicos, Que tem naquele disco, Sem falar, Que tem o hino da banda, Considerado um hino, Que é, Infinita Highway, Já entre os fãs, Assim, Fica a classificação, Em terceiro, O GLM, Em segundo, Várias variáveis, Em primeiro, A Revolta dos Dandes, E para vocês, Qual é o melhor disco, Da banda, O que vocês acham do GLM, Que completa 30 anos, Nesse ano de 2022, Digam aí, Comente, E não se esqueça, De compartilhar esse vídeo, Deixar seu comentário, Deixar seu like, E eu espero vocês, Numa próxima, Que o criador abençoe a todos, Fui, Valeu!